Chamou a gente pra comer. Você tá comendo a banana? Eu acabei de terminar. Tava, ele também tava. Nossa, eu tava com uma fome. A hora do... Tá fazendo a tarde, né, não? Todo mundo... Uai, gente, todo mundo me deixou sozinha aqui, uai. Foi todo mundo pegar um lanchinho, eu acho. Vamos esperar a Emily e o Heitor voltar. Pronto. Emily voltou. O Heitor. O Heitor, acho que foi buscar alguma coisa. Ô, gente. Então, vamos começar a nossa aulinha, né? Pra nós começarmos a nossa aulinha, vamos fazer aquela oração. Pronto. Heitor, alguém... Algum de vocês... Eu quero fazer. Ai, já ia pedir aqui. A Maria Vitória já se manifestou. Gostei. Pode fazer a oração de hoje, Maria Vitória. Que oração bonita. A Maria Vitória. Amém. 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 Aleluia. Muito bom. Gente, vamos começar cantando hoje. Pra gente cantar hoje... Hoje eu trouxe três beats pra gente cantar e fazer junto. Ai, tem um clipe legal aqui. Quem gosta daquele louvor? Adeus, dai, louvor. É do Tino. Não sei se você já ouviu ou não. Ô, tia. Eu quero o samba sentado. Ah, é. Vamos cantar o adeus, dai, louvor. Depois a gente faz o samba sentado. Combinado? Oi, tia. Eu quero uma música. Qual música que você quer? Pra tia ver se tem aqui. É o cara do Peixe Vivo. Do Peixe Vivo? Eu acho que eu tenho aqui. Vamos cantar primeiro, então. A do Deus dai, louvor. E depois a gente faz a da Emily, que é do samba sentado. E vou ver se eu procuro aqui o do Peixe Vivo. Combinado? Então, vamos compartilhar aqui com vocês, pra gente cantar junto, adeus, dai, louvor. Deixa eu ver. Um, dois, três palavrinhas. Adeus, dai, louvor, com todo o ser, com todo o corpo atrítico, dai, louvor. Pus de as mãos dos pés, a cabeça e a voz, com seu corpo, dai, louvor. Pus de as mãos dos pés, a cabeça e a voz, com seu corpo, dai, louvor. Adeus, dai, louvor, com toda a mão, com todo o ser, com todo o corpo atrítico, dai, louvor. Pus de as mãos dos pés, a cabeça e a voz, com seu corpo, dai, louvor. Com uma mão, outra mão, com o pé. Pus de as mãos dos pés, a cabeça e a voz, com seu corpo, dai, louvor. Pus de as mãos dos pés, a cabeça e a voz, com seu corpo, dai, louvor. Pus de as mãos dos pés, a cabeça e a voz, com seu corpo, dai, louvor. Pus de as mãos dos pés, a cabeça e a voz, com seu corpo, dai, louvor. Com a mão, contra a mão, com o pé, contra o pé, com a cabeça E a voz Pelo amor Vou pegar a música do samba sentado Deixa eu colocar aqui, samba sentado Hoje eu acho que eu vou trocar de música Qual que música que você gosta? Eu quero outra, eu acho que eu quero a rosa juvenil Linda rosa juvenil Deixa eu ver se eu tenho ela aqui Deixa eu jogar no il Rapidão, rapidão, rapidão Ô tia, tia Oi Tainá Tudo bem, Brincel Mas é verdade também, são da liberdade Não entendi Pode pôr a música, são da liberdade Vou colocar ela no finalzinho, dá pra colocar Porque se eu, ó, tem, a gente tem que fazer A Emily pediu A, eu contei a Deus da Lobo A Emily pediu samba sentado A rosa juvenil Oi Yuri, beijo Oi Tia Oi A Taymela tá falando de EPF É a versão da liberdade Aí você já responde Quantas pontas ele tem? Faz o seu Depois a gente vai colocar ela, tá bom? É uma alegria Olha Depois a gente vai colocar aqui prontinho Tá bom? Tá bom Tia Tia Vou cantar a música do Samba sentado Isso Quero todo mundo cantando comigo Deixa eu colocar aqui primeiro Tá bom, tia Então vou cantar então Tá bom Todo mundo com a tia Boa tarde Boa tarde Vamos joelho Esse é o samba sentado Que eu vou mostrar pra você Esse é o samba sentado Que eu vou mostrar pra você É só me acompanhar que você vai aprender É só me acompanhar que você vai aprender Levanta o braço direito Levanta o braço esquerdo Balança pra lá Balança pra cá Balança pra lá Balança pra cá E agora é acelerar Acelerou, 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 acelerou Acelerou, acelerou, acelerou Batendo palma bem devagar Esse é o samba sentado Agora a gente vai fazer com os pés, hein? Esse é o samba sentado Que eu vou mostrar pra você Esse é o samba sentado Que eu vou mostrar pra você E quem quiser aprender É só me acompanhar E preste atenção Pra depois não errar Levanta o braço direito Levanta o braço esquerdo Balança pra lá Balança pra cá Balança pra lá Balança pra cá E agora é acelerar Acelerou, acelerou, acelerou Parou Palma pra quem gostou Aplausos Para a gente fazer a música da coleguinha A linda rosa juvenil Que ela pediu Oi, tia Sueli Olha quem chegou, Jonas Tudo bem, Jonas? Lindo, beijo Depois eu coloco uma dança da imitação O nome da música é dança da imitação? Aham É uma música que tem várias imitações Ah, entendi, olha Como a gente vai cantar a terceira música hoje Nós vamos fazer várias músicas hoje Vamos colocar essa mais para o meio da aula Pode combinar? Porque já tem mais uma música pedindo Que é a música da coleguinha Tainá É a do Jonas, combinado? Ok, Jonas Certinho, vamos lá, da roda juvenil Eu vou até aqui, meu amor Eu vou cantar A linda rosa juvenil 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 A linda rosa juvenil Juvenil Vivi alegre no seu lar No seu lar No seu lar E um dia vem a bruxa lá Muito lá, muito lá E um dia vem a bruxa lá Muito lá Que adormeceu a rosa sim Vem assim Vem assim Adormeceu a rosa sim Vem assim E o mato cresceu ao redor Ao redor Ao redor E o mato cresceu ao redor Ao redor E o tempo passou a correr E um dia veio um belo rei, belo rei, belo rei Um dia veio um belo rei, belo rei Que despertou a rosa sim, bem assim, bem assim Que despertou a rosa sim, bem assim E os dois puseram-se a dançar, a dançar, a dançar E os dois puseram-se a dançar, a dançar E batam palmas para o rei, para o rei, para o rei E batam palmas para o rei, para o rei E os dois puseram-se a dançar Pronto Deixa eu voltar aqui Deixa eu parar de compartilhar a tela Depois a gente passa a música do Jonas Que tem que ser a dança da imitação Gente, hoje Nós cantamos a primeira música Que nós cantamos hoje Nós fizemos a música do Adeus, dai louvor Como é que nós podemos dar louvor Nessa música? Isso Com todo o ser E mais o que, gente? Adeus O nosso coração Adeus A mão Com a cabeça Gente Nós vamos aprender O nosso corpo Deixa eu ver a imagem Está travada Peraí Deu para me ver agora? Você para mim está parecendo congelada Está parecendo uma nota do texto? É A imagem está parecendo para você? Oi? Não Eu consigo te ouvir Mas só que a imagem não apareceu E agora? A imagem ainda não está aparecendo? Não Deixa eu fechar a minha câmera E abrir de novo Tá bom E até a minha hora Todo mundo está parecendo me ver? Eu estou Dá para ver, Emily? Está em nada para ver a tia? Ok Que estava aparecendo para mim congelada Então, gente Nós Aprendemos que é possível louvar a Deus Com o nosso corpinho Congelou agora É muito fácil Chega Pronto Pronto Apareceu? Apareceu agora Eu estou compartilhando a minha tela com vocês Para a gente fazer Apresentaram a janela Hoje a nossa aulinha vai falar sobre os sons que nós podemos fazer com o corpinho Alguém aí sabe me falar quais sons que a gente pode fazer com a nossa boca? Canta 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 Pode falar, Marinha Canta 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 Quando a nossa língua está... Quem consegue fazer esse som? Oi, Maria. A gente pode sorrir, subir a... Isso! Fala! Seboce, quem já conseguiu subir? As outras turminhas ainda não estavam conseguindo subir a... O segundo período já consegue? Assim, ó. Não, não consigo. Meu pai consegue, subiando. Mas ele consegue mais ou menos. A gente não sabe a minha mãe. Pera de gritar, subiando. Eu sei a sua viragem. Outra assim, ó. Eu não posso ir ao seu beijo, agora eu não perdi. Eu não posso ir ao seu beijo, agora eu não perdi. Eu não posso ir ao seu beijo, agora eu posso ir ao seu beijo, agora eu posso ir ao seu beijo. Aquele que a gente faz... E aquele que a gente faz... Dá para ouvir lá na rua, aquele espirro que a gente pode estar lá na sala, que a gente consegue identificar o espirro da mamãe e do papai, não é verdade? Então, o espirro... A gente também consegue fazer esse espirro no comodinho. Tem esse. E a gente tem mais um sonzinho que a gente pode fazer aqui com as bochechinhas. A gente pode fazer aqui com as bochechinhas. E a gente também pode fazer aqui com as bochechinhas. E a gente tem mais um sonzinho que a gente pode fazer aqui com as bochechinhas. E a gente tem mais um sonzinho que a gente consegue fazer aqui com as bochechinhas. Oi, tia. Agora dia 7. Oi? Oi, tia. O tia! 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 Tudo bom, Tia? Quando eu penso em sorbiar, o tia! Quando eu penso em sorbiar, eu saio vendo a minha boca! Oi, tia! Tudo bem, Arthur? Olha! Pode falar! Oi, tia! É que quando eu penso em sorbiar, é que quando eu penso em sorbiar, eu saio vendo a minha boca! O tia! É... 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 Hoje não é aula de mola, não! Arthur, isso mesmo! Foi semana passada! Mas aqui, na outra aula de mola, aí eu tava numa loja da minha mãe e eu esqueci a mola em casa. Aí, a gente nem entrou. Entendi. Ah, tá. Mas hoje a gente tá fazendo os sons do corpo, tá bom? A gente não vai usar a molinha. Mas, eu vou perguntar se os outros coleguinhas trouxeram a mola também, se eles ainda têm a molinha deles. Se eles estiverem, no final da nossa aula, a gente faz uma música com a mola. Combinado? Deixa eu perguntar aos coleguinhas se eles estão com a mola aí. Oi, Emile, você está com a mola ainda? Emile, Giovana, Maria, 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 Maria. E eu tenho uma mola abordada. Eu também tenho. Olha, eu tenho um sumido aqui. Já é um sangue, eu tenho um sangue, eu não tenho. A sua página é um sangue, mas tem que ficar aqui na página. Essa bandeira que eu já fiz hoje, eu já terminei, só falta uma bandeira. Agora, a gente, voltando aqui, qual que é o som que a gente pode fazer com a mão? A gente pode fazer com a mão, a gente pode fazer com a mão, a gente pode fazer com a mão, o segundo período que consegue fazer com a mão. Oi, tia. Tia, consigo. Oi, tia. Oi, tô ouvindo. É, eu tenho a minha única filha da mola. A gente pode fazer com a mão, a gente pode fazer com a mão. Ah, entendi. Pode falar. Oi, Giovana. Eu tirei meu segundo 10, gente, ontem. Nossa! Põe embaixo. Você tá mirando no seu rosto. Põe embaixo ainda, eu tô na parte... Eu tô na parte de baixo ainda. Na parte de baixo ainda tem tudo. Na parte de baixo, só falta dois ainda. Muito quento. Oh, que bacana, Giovana. Gente, olha. Então, com os sons da nossa boca, a gente pode fazer... Pode explicar. Pode fazer... Pode fazer... Pode fazer os braços e até fazer um tambor na nossa... Ó, na nossa mão, a gente pode ter um pandeiro. E na nossa barriga, a gente tem um tambor. Oi, tia. Oi. É na sede, você não? Oi, tia. Eu... Um dia, um dia eu estava vivo. Ela me deixou da minha irmã. Ela tava fazendo nove anos. E aí, eu tinha três anos. E aí, tirou a foto. A minha foto saiu assim, eu quase batia a palma. Assim, foi assim. Eu tirei a mão. Assim, eu só quase batendo a minha mão na outra. Aí, tirou a foto e aí... Aí... Entendi. Oi, gente. Agora, eu gostaria de cantar uma música com vocês. A música Meu Corpo é uma Banda. Vamos cantar a música do Meu Corpo é uma Banda? Peraí só um pouquinho. Ah, e tem primeiro uma atividade aqui pra vocês. Calma aí. Oi, gente. Me ajudem a adivinhar que som é esse daqui. Vamos lá. Vamos adivinhar os sons que o corpo humano faz. Cargalhar. Que som é este? Sim, é o som da risada. O que você está ouvindo? Muito bem, esse é o som do aplauso. E este som, o que será? É o som do choro. Qual é o som saindo da cortina? Bata no pé. Bata no pé. É o som de correr. Bata no pé, não é por isso. Que som é este? Qual deve ser o peso mínimo de uma menina com 7 anos de idade? Muito bem, é o som de tomar água. Que som você está escutando? Sim, é o som do ronco. Sabe qual é o som que... Cobra que a parede vem. Está saindo da cortina? Sim, é o som do pedido de silêncio. E este som, o que será? É o som do ronco. 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 Trinta. Está vindo com a linha. Menino. Menino. Oito anos. Menino. E aí Meu corpo é uma banda Com ele faço o som que eu quiser Com ele bato o palma Com ele bato o pé Com ele bato o palma Com ele bato o pé Imita o som de um macaco Imita o som de um leão Imita o som de um gato Imita o som que eu faço Meu corpo é uma banda Com ele faço o som que eu quiser Com ele bato o palma Com ele bato o pé Com ele bato o palma Com ele bato o pé Imita o som de uma flauta Imita o som de um tambor Imita o som de um piano Imita o som que eu faço Meu corpo é uma banda Com ele faço o som que eu quiser Com ele bato o palma Com ele bato o pé Com ele bato o palma Com ele bato o pé E o motor do carro faz O sopro do vento é assim O som da sirene é O bonito som que eu faço Meu corpo é uma banda Com ele faço o som que eu quiser Com ele bato o palma Com ele bato o pé Com ele bato o palma Com ele bato o pé Com ele bato o palma Com ele bato o pé Com ele bato o pé Para quem puder pegar A molinha de vocês E sair no cantinho Para a gente fazer uma atividade com o Arthur O Arthur ainda está aí? Está O Arthur Mesquita Deixa eu colocar aqui Se Jesus é seu amigo Três palavrinhas Três palavrinhas Se Jesus é seu amigo Se Jesus é seu amigo Ele está sempre contigo Se Jesus é seu amigo Bota palmas Se Jesus é seu amigo Bota os pés Se Jesus é seu amigo Bota os pés Se Jesus é teu amigo, ele está sempre contigo Se Jesus é teu amigo, bota os pés Se Jesus é teu amigo, faz uhul Se Jesus é teu amigo, faz uhul Se Jesus é teu amigo, ele está sempre contigo Se Jesus é teu amigo, faz uhul Se Jesus é teu amigo, faça os três Se Jesus é teu amigo, faça os três Se Jesus é teu amigo, ele está sempre contigo Se Jesus é teu amigo, faça os três Agora vamos lá, mais rápido, hein? Se Jesus é teu amigo, bata palmas Se Jesus é teu amigo, bata palmas Se Jesus é teu amigo, ele está sempre contigo Se Jesus é teu amigo, bata palmas Se Jesus é teu amigo, bata os pés Se Jesus é teu amigo, bata os pés Se Jesus é teu amigo, ele está sempre contigo Se Jesus é teu amigo, bata os pés Se Jesus é teu amigo, faz uhul Se Jesus é teu amigo, faz uhul Se Jesus é teu amigo, ele está sempre contigo Se Jesus é teu amigo, faz uhul Se Jesus é teu amigo, faça os três Se Jesus é teu amigo, ele está sempre contigo Se Jesus é teu amigo, faça os três Gente, pra gente finalizar a aula de hoje, o Arthur trouxe a molinha dele Todo mundo pode pegar a molinha de vocês pra gente fazer uma música junto com o Arthur? Eu já tinha, eu tinha na área, eu tinha na área que a gente vai colocar a música, eu colocava a minha molinha Isso, a tia deu a dela aqui do ladinho também Aí, você está cantando a sua mola Oi Você tem essa sua molinha ainda? Eu não sei onde a minha mala está. 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 Eu não sei onde a 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 mala está. Essa bola vai virar, vai virar uma pulseira. Essa bola vai virar, vai virar uma pulseira. Essa bola vai virar, vai virar, vai virar, vai virar, vai virar, vai virar, vai virar. Tia soube. Tô ouvindo. A aula já acabou? A aula acabou agora, tá bom? Obrigada a todos vocês que vocês vieram. Um beijão pra vocês. Tia, põe a boca. Tchau, tia. Põe a boca. Tchau. Põe a boca. Beijo, tia. Põe a liberdade. Tão da liberdade. Beijo, tia. Tchau. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Dê tchau, Tainá, sua amiga. Tchau! Tchau, Tainá! Tchau, tia! Tchau, princesa! Tchau, Maria de Tauro! Tchau, Maria de Tauro! Tchau! Tchau, Maria de Tauro! Tchau, Maria de Tauro! Tchau, Maria de Tauro!